Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Aona Ari, dessa vez estamos aqui começando mais um videozinho no canal E mano, José, olha que a gente tá aqui Tamo com a nossa Akuminha, beleza? Tenho um bom tempo que eu não jogo com ela Então mano, vamos chinelar a motoca, beleza? Vamos estralar o giro Vamos fazer barulho de Akuma Que a Akuma é muito louca, galera Que a gente vai fazer um parkour Forklift, mano Eu não sei como isso vai ser Mas pelo que eu vi na miniatura do serviço Vai ter tipo, não sei se é uma queda livre Ou uma rampa Que a gente vai cair num, tipo Como se fosse um buraco de madeira Vocês vão entender Nossa mano, a gente tava com Akuma Mas olha o carrinho que a gente começou Uma empilhadeira Tá maluco Vambora Uh Nossa, é horrível controlar isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus É horrível Nossa, modo fantasma Isso Beleza Ai é é Meu Deus, galera Tipo Ela vira com as rodas de trás Ai Beleza Nossa, olha os caras se batendo ali Mano, é horrível Calma aí, tem como subir Ó Uh Vambora, vambora, vambora Eu vi que saiu atualização no Free Fire hoje, galera Beleza Já quero colocar isso no canal de Free Fire lá pra vocês Beleza Atualização Insana Beleza Calma E aí, Neverson Galera Ainda Tô bem gripado Nossa, a gente não pode errar aqui não Vou deixar esse negócio um pouco alto Que eu tô com medo dele atrapalhar Só que não tem como, né Porque Eu preciso colocar uma lógica pra baixo Pra Controlar o carro Aí ele acaba descendo Meu Deus Muita calma nessa hora Beleza Mano, a galera tá numa treta bolada ali Beleza Ufa Mano Carrinho aqui tá como? No esquema A galera tá na treta ali Carma Bom que a gente passou invisível por todo mundo E aí tamo safe Beleza Nossa, mano Uma empilhadeira, cara Que doideira Caraca Será que dava pra eu ficar pendurado ali? Não O pessoal tá meio longe Eita O negócio enroscou aqui Eita, mano É tudo doido assim Balançando Ah E aí é o game First time Beleza Beleza Vocês perceberam que trocou de cor Minha empilhadeira? Tá amarelinho Beleza Que agora a gente vai empilhar muitas caixas Ó Só deixar reto Eita, o Igor caiu Não pode cair não Beleza Boa Beleza Ela faz até o barulhinho, galera Calma aí Boa Nossa, tá mó altão Que da hora Deixa eu ver Duas barreiras Beleza Nossa É um pouquinho Tens Vocês me perguntam O que você tá fazendo com a empilhadeira no céu? É, mano A gente tá fazendo um skill test Beleza Ai, ai, ai Boa Vamos nessa, malandro Carro derrapa muito Sim, mano Você tem que domar a fera Se não domar A fera vai ficar descontrolada Beleza Eu percebi isso na primeira acelerada Se você for que nem louco Você se ferra Porque O eixo é traseiro, né Pra virar Ai, se você vai embrasado com o negócio Você não consegue controlar Ai Ele dá uma balançada Sabe Muito louco Beleza Segura o freio de mão Opa, de novo Beleza Bora, bora, bora Eita Embrazou Ai Mano Mano, o criador fez um negócio Tipo, muito louco Aqui, né Acho que é a primeira vez Que eu pego uma empilhadeira Ou não Eu acho que eu já peguei Mas faz muito tempo Mas no GTA normal Sabe Sem ser em partida Assim, em corrida Beleza Pegamos o cheque Nossa, a gente tá muito longe Ah Eu falo, mano Esse eixo traseiro aqui É muito louco Nossa A gente é vermelho agora Mudou de cor de novo Toda vez que a gente restaura Muda de cor Ah Que cor será que a gente vai ficar agora Pã, pã, pã Voltou a ser Ah, não É laranja Salve, Dudu Muita calma nessa hora Muita calma Beleza 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 Nossa, tem mais disso Eu achei perigoso Quero mais Beleza Boa Uh Calma aí Mano, isso aqui é perigoso A gente tem que levantar Frear Oh, 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 oh Calma aí Vai dar merda Ah, eu sabia que ia dar merda Mano Ele é muito pesado É tipo Se uma das rodas Ficarem no ar Lasca tudo E tipo, você se ferra bonito Beleza Beleza O problema é esse primeiro O problema é esse primeiro aqui Beleza Ai caramba O problema foi no segundo aqui agora Que estranho Que estranho Ele tipo Enroscou O pessoal passou, será? Acho que sim Muita calma Beleza Beleza Rapaz O negócio aqui Tá tenso Dá uma ré aqui Parece que a roda dele Enrosca um pouco No chão Não, 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 não Então acelera Vai Ah Que raiva Desse lixo Vele Rage Rage Porcaria Dudismith É nóis E pior Tipo Se a gente ficar estressado A chance de errar É muito maior Porque a gente Perde o controle da situação Beleza Meu parceiro Vambora Eta Ai Caramba Deu um drift aqui Ainda bem que eu consegui voltar Mas vocês viram Eu quase caí Uma das rodas ali Foi pro ar Lascou-se Nossa Agora é o contrário Você tá me tirando Beleza Ai mano Tem mais Ai Socorro Galera Ferrou Ferrou Puta que pariu Beleza Amei Passei Passei Nem acredito Nossa Olha o final ali Na moral Que épico Eu quero chegar logo ali Galera Mano Que parte infernal Você tá doido Galera Dei um corte bruto Ali Porque você é louco Passei um pouquinho De raiva Só Só um pouquinho Galera Quase nada Imagina Tô tranquilo Tava ali com o Luiz Luiz né Isso Luiz Gustavo E manos Que partezinha chata mano Vou até gravar a thumb aqui Só que Eu vou restaurar Pra gente pegar uma outra cor Que essa cor aqui tá horrível Ó Essa aqui tá da hora Beleza Meu Deus Olha o final Galera Deixa o like Olha isso Tá doido Fião Terminamos aqui Muito louco Se vocês gostaram Deixa o like Esse aqui foi hardcore Então bomba esse like aí Beleza galera Passe no meu canal de Free Fire Também junto com a Game Eu tenho vídeo lá todo dia Beleza E tamo junto galera É nóis Se inscreva aqui nesse canal também Beleza É nóis Fui